esses talheres pode, mas a gente tem que tirar a casca a gente não sabe nem comer, é só alho isso aqui tem em casa é aquele alho que o pessoal bota no forno gente, o Luiz com essa maquiagem ele fica a coisa mais olha só se sentindo, se achando e eu só tô filmando olha essa água, gente vou levar pra casa essa garraça que linda do universo eu amo, olha tem batata frita tem eu também aqui, gente agora eu já estou sem sobrancelha já tomamos banho estamos agora acabou a bateria queria mostrar pra vocês o café da manhã, gente mas olha teve cereal teve ovinho frutas que eu não comi só belisquei Felipe comeu mora e olha, gente que bonita vista opa, isso aqui é uma gambiarra que a gente tirou foto de capa a câmera tava aqui, ó dentro da glamour, gente olha só a câmera tava aqui aí botava o temporizador corria pra tirar foto pra foto de capa do vídeo e ó acho que eu não mostrei mas eles deram esse kit aqui da Granada tava super embalado e tal olha que bonitinho tem até máscara adorei o que vocês sempre nos perguntam é qual câmera comprar então, gente olha só a gente veio gravar os vídeos aqui no hotel e nós trouxemos quatro câmeras e eu sempre respondo depende do que você quer e tipo assim essa câmera aqui, ó pequenininha quando você quer gravar mais, assim alguma coisa que você tem um pouco de vergonha então pra segurar, ó é mais fácil ou você quer pegar assim mais aberto ela é muito boa pra isso também ou alguma coisa que essa câmera também a gente usou pra trilha não foi, Phil? foi e aí aí, botei o efeito muito bom você perde toda a moral e olha só essa aqui também é muito boa só que ela não filma muito bem quando tá escuro, né? e aí mas a gente também usa porque ela é uma câmera pequena não chama tanta atenção quanto essa daqui mas essa aqui é a melhor que a gente tem que a gente grava os vlogs tem microfone e essa daqui a gente trouxe mais pra tirar foto, né? gente, olha só eu liguei pro as real e tava perguntando, né? porque tinha um chinelo aqui da baiana olha só chinelo da baiana tinha um do meu tamanho e um do tamanho do Luiz aí eu liguei aí perguntei que chinelo é cortesia? pode levar? aí a mulher falou pode aí eu vi um guarda-chuva olha só que bonito esse guarda-chuva só que eu não sabia se podia levar, né? aí eu liguei e eu liguei assim guarda-chuva pode levar e ela falou pode gente tô muito animada pra eu não guarda-chuva e o chinelo será que a toalha é? não, eu ligue pra lá e pergunta vê se a roupa é cortezinha as toalhas são boas são feitas mas olha o guarda-chuva é transparente, ó e a gente também tá levando isso aqui, ó olha só uma coleção de molhos tá bom já, né? tá levando aqui outras coisas, gente que são cortesias olha a coisa da Granada isso aqui mostarda olha shampoo sabonete agora eu tô procurando minha meia que eu vou botar meu tênis para irmos embora ah, isso aqui também, gente opa, gente isso aqui também é cortesia, ó tô levando tudo levando tudo, gente a lata também é cortesia adorei gente, olha só a nossa janta nós pedimos um frango e também uma picanha bem bonita, por sinal e a sobremesa tá aqui a gente vai falar mais detalhes no... tá aqui Obrigado.